O Brota Center, o shopping de Brotas, definitivamente é o melhor centro comercial de bairro da cidade. Nós do Metanoia fomos ao Brota Center para saber das últimas novidades. O Brota Center mantém uma dinâmica intensa de sempre estar renovando as lojas e as lojas também se renovando, algumas delas trocando de endereço, passando para espaços maiores para melhor servir a clientela que atende. De formas que o Brota Center é esse processo constante de modernização, de acompanhamento da modernização do segmento da indústria, assim chamada indústria de shopping center. Nós somos um shopping center de porte médio e o maior do bairro de Brotas, onde nós temos não só as melhores lojas do bairro, de diversos segmentos, como também em termos de estacionamento, somos a maior empresa dentro do bairro de Brotas, a ter 180 vagas para estacionar. Temos o prazer de convidar todos os clientes, amigos, parceiros do Brota Center para vir aqui. E vão ter surpresas muito agradáveis com participações e também para que a criançada possa melhor usufruir do shopping do bairro em que eles moram. Mais artigos, bem-estar e um conforto maior para os clientes, tendo a possibilidade de ter variedade, de escolher tanto presentes quanto coisas para o seu dia pessoal. E venham conhecer a nova loja que está super legal e muita coisa boa. Calcinha, sutiã, baby doll, produtos de sex shop, calça jeans, saia, blusas, vestidos, camisolas, vários produtos para vocês. Dá de presente, comprar para sua família, o Natal está chegando, venha para a Goiânia na moda no Brotas Center. O Brotas Center definitivamente é campeão, inclusive, em inovação.